Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Calde paraquedas que não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como Inscreva-se, mano Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal, agora ativando o sininho Porque isso é bastante importante, beleza, rapaziada? A sua inscrição, ela ajuda demais Ela fortalece muito, tá ligado, mano? Então já se inscreve, ativa o sininho Vamos rolar 400 mil inscritos logo, o mais rápido possível Depois que você fez isso, rapaziada Não esqueça também de estar deixando o seu like nesse vídeo Porque o like, ele faz o quê? Ele fortalece, rapaziada Ele ajuda o vídeo a recomendar mais pessoas que não é inscritas no canal, né, mano? Então deixa aquele like aí, que vai ajudar demais, beleza? Depois que você fez isso, rapaziada Não esqueça também, estar passando lá no meu Instagram, beleza? Porque o Instagram é rede social Que eu mais fico ativo pra vocês Então a gente segue lá no Insta E let's, bora, né, filho? Rapaziada, eu já tô aqui, mano Pra trazer uma atualização desse jogo muito foda pra vocês, né, mano? Que é o Rebaixados Elite Brasil, beleza? Mano, faz um tempo aí que não sai atualização, beleza? O dono do jogo tem o meu contato no WhatsApp Eu vou estar deixando uma parte da conversa aqui E creio eu que ele não vai achar ruim, né, mano? Foi sobre o que ele falou que veio no jogo, né, rapaziada? Então vou estar deixando aqui do ladinho pra vocês Ou aqui desse lado, né, mano? Então, rapaziada, é o seguinte, mano Como vocês estão lendo aí, ó Ele botou um carro novo adicionado Mudar tamanho do aro da roda Mudar cor do xenon, beleza, rapaziada? Abrir todas as portas do carro Abrir o capu do carro Ligar limpadores de para-brisa Olha que da hora, rapaziada Regular a altura dos vidros Oficina e loja do personagem melhorada Boa Uma câmera nova Posto de gasolina funcional Todos os carros foram refeitos Melhoria no desempenho do jogo Então, essa é a atualização que eu vou trazer pra vocês Então, rapaziada, mano Passa pro seu amigo aí que gosta de Rebaixados Elite Brasil Fala pra ele aí, ó Chegou a atualização do jogo E é isso Rapaziada, então agora, sem enrolação Vamos partir pro jogo E é nóis, neguinho Bom, rapaziada, já aqui no game, mano Então, vamos que vamos aqui, ó Tô aqui com o meu personagem todo chave Tá ligado? Eu dou um link pra vocês E aí, chegou uma câmera nova Acho que foi essa câmera aqui, ó Olha que da hora, rapaziada, ó Chegou bem mais de perto Pique GTA San Andreas Então, vamos tá aqui entrando no nosso saveiro Beleza? Eu vou tá dando um rolêzinho no jogo aqui Pra tá conferindo essa atualização Então, mano Pra você que quer baixar o jogo, beleza? O link tá na descrição Já tá atualizado na Play Store pra vocês Só lembrando que o Seb atualizou pra nós E ele botou uma foto do nosso canal também, né, mano? Graças a Deus aí Conseguimos uma nossa foto aqui no jogo Graças a vocês também, né, rapaziada? Porque se não fosse vocês O Seb nem entrarem em contato comigo, né, mano? Então, rapaziada, aqui vai ter a loja de roupas, né? Então, vou tá saindo aqui Fechou, mano, da loja Vamos sair aqui dela Beleza? Vamos tá entrando aqui na loja de roupas, rapaziada Aqui vai ser a loja de roupas, beleza? Deixa eu tá confirmando aqui pra entrar nela Não, aqui é pra dançar, mano Meu Deus do céu Eu quero entrar na loja de roupas Como que entra, rapaziada? Eis a questão, né, mano? Ah, tem que entrar aqui, ó Aí, mano, ó Aí aqui, rapaziada Vai ter umas blusas, né, mano? Tem a blusa 1 Pera aí, blusa 1, blusa 2 Blusa 3 Blusa 4 Blusa 5 Blusa 6 Olha, chegou novas blusas, rapaziada Que da hora, mano Blusa 7 Blusa 8, né, mano? Acho que eu vou ficar, rapaziada Olha a blusa do Thanos, mano Vocês viram que top? Rapaz, não sei qual blusa que eu fico, mano Calma aí, velho Deixa eu tá saindo aqui da loja Beleza? Acho que aqui, mano Aqui tá da hora Aí, entramos na loja aqui Toma de frente aqui Pera aí, rapaziada Vamos ver as blusas, mano Blusa tem essa daqui Tem essa 3 4 5 6 Só essas blusas que eu não curti, rapaziada Vou tá deixando padronizada mesmo, mano Acho que padrãozinha fica bem melhor, né, velho Ou assim Calma aí, família Aí, ó Sebe, ó Tem aqui a dele, né, mano Acho que eu vou deixar, rapaziada Essas daqui mesmo, mano Calma aí que eu vou escolher Acho que eu vou deixar essa aqui mesmo Padrãozinho, rapaziada Então a gente tá voltando aqui Vamos pôr um óculos nele Tem um óculos 1 Que é o Juliette Pega na Juliette, rapaziada Tem um 3 aqui, ó 2 3 4 5 6 7 8, mano Rapaziada Acho que eu vou deixar um Juliette, mano Azul Azul pra combinar com a camisa Ó Manda dancinha, molequinha Vamos tá voltando aqui, rapaziada Fechou? Ele vai ficar dançando aí, mano Ó Mandando aquele Debstations Então eu vou pôr aqui, rapaziada Cabelo 1, não Cabelo 2, não Cabelo 3 Olha, mano Cabelo 3 Aqui, chave É um bonézinho, mano Que isso Boné 5 Boné 6 Boné 7 E boné 8 Chegou novos bonées, né, mano Pra gente Então eu acho que eu vou pôr um boné azulzinho mesmo Azul não Porque azul vai ficar tudo feio, mano Bora ficar pique brasileiro, rapaziada Brasileiro Anda com azul pra tudo colorido Então eu vou deixar assim mesmo, mano O bagulho é louco, rapaziada Aí, vamos pôr uma bermuda agora Bermuda 1 Aí que vai ter, mano Ó, bermuda 1 Bermuda 2 Bermuda 3 Ó, bermuda 3, mano Cê é louco, rapaziada Ó Bermuda top Bermuda 4 Bermuda 5 Ó, bermuda 5, rapaziada Bermuda 6 Bermuda 7 Bermuda 8 Mano, brasileiro, rapaziada Ele costuma Ele costuma andar com as bermudas coloridas, né Então eu vou pôr essa azul aqui, mano Azul Aqui vai ser calça, né, mano Não ligo pra vocês verem, rapaziada Calça Acho que eu vou pôr, mano Calma aí, rapaziada Vou pôr essa verdinha aqui mesmo, mano Pra ficar bem colorido Porque brasileiro é todo colorido, né, rapaziada Todo loucão Pra fazer ideia Luvas Não quero luva Então eu vou tá tirando aqui essas luvas Como é que tira, mano? Essa é a questão, né, velho Eu botei Agora acho que não tem como tirar mais Pra que eu fui botar a luva, mano? Meu Deus do céu, rapaziada Vamos deixar essa luvinha aqui mesmo, mano Vamos ver aqui em 1 Beleza? Chinelo 1 Tênis 2 E o tênis aqui Ó o tênizinho, rapaziada Preto Curti, mas eu vou andar de chinela mesmo, né, mano? Tá top Então vamos tá saindo aqui Da loja, beleza? Vamos parar de dançar, né, mano? Vamos ver se a gente consegue tirar essa luva, rapaziada Aí, conseguimos, mano Aí, manda até a dancinha, hein? Já vamos sair Na dancinha, rapaziada Vamos sair aqui da loja, então Beleza? Então vou tá aqui pegando A nossa Saverona Braba, né, mano? Calma aí Opa É uma bugadinha Vamos tá aqui pegando a Saverona Fechou? Então, rapaziada Essa atualização tá muito insana, mano Aprimoraram aí a loja pra gente, né? Bora ver agora Os postos de gasolina, né, mano? Bora ver o que a gente consegue andar a câmera Olha, rapaziada Tem a primeira pessoa E o nosso adesivo do canal Creio eu que tá em uma dessas paredes aqui, né, mano? Então vamos tá andando aqui Ver se a gente acha Fechou? Olha, rapaziada A câmera que tem agora, ó Chegou câmeras novas Câmera livre, né, mano? Dá um link pra vocês aí, rapaziada Ó Saberam anotar como, né, Gui? Que isso? Calma aí, rapaziada Bora pra câmera normal Fechou? Rapaziada, ó O jogo tá bem top Olha o adesivo do canal aqui Ah, rapaziada O adesivo do nosso canal aqui, mano, ó Então eu quero ver geral correndo pra baixar o jogo agora, mano Quero agradecer ao Seb aí, ó Botou na sua foto aí Tamo junto É nóis mesmo, mano Cê é louco, velho Só tem a agradecer aí, Seb Olha, rapaziada Então vamos tá aqui Dando um rolêzinho Chavão Naquele pique, né, rapaz? Ó Os adesivos dos outros canais aí, né? Então vamos que vamos Eita Passamos como no quebra-mola Ó o adesivão do Luiz Droid aí, ó Meu parceirão Brother Vamos tá indo voado, rapaziada Cê é louco, mano Ó As ruas aí bem brasileiras A One Place ali Na parede também E vamos que vamos, rapaz Ó, mano Então, família É o seguinte, mano É, os postos aqui tá funcionando Beleza? Como ele falou lá Tem mais coisas ainda Só que eu esqueci Vocês conferem o resto Beleza, rapaziada? Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu tenho que tunar meu carro ainda Botar um sonzinho Postinho aqui, ó Rebaixados Vamos confirmar ele Beleza? Opa Cadê, rapa? Acho que já botou a gasosa, né, mano? Cê só confirma E o bagulho já bota a gasosa pra cê É isso mesmo, rapaziada Ó Loja de carros tá aprimorada Ele falou também que é loja de carros, né, mano? Então vamos achar aqui, ó Loja de carros Aqui é loja de carros Vamos entrar na loja de carros Então Beleza? Bora pra um sonzinho Pra ficar chave, né? Ensocado Vamos confirmar aqui Pera aí, rapa, ó Só que cadê, mano? Olha, vamos parar o carro aqui Aí Opa Sim Bora pra uma sunzeira, mano Ó Será que isso aqui é o que, mano? Eis a questão, velho Nem sei o que é isso O que é isso, rapaziada? Nem sei, mano Toda a gente tá saindo aqui Põe umas rodas Uns rodões Ah, mano Mudou, velho Olha isso, rapaziada, ó Ah, tá Ah, mano Mudou Que nem ele falou, rapaziada Achei que era igual o antigo Entendeu, mano? Dentro da parede aqui Cê é louco Olha a roda, mano Agora eu gosto de pôr Aquela roda lá toda chave, rapaziada Chave é tudão, neguinho Chegou novas rodas, eu acho, hein, mano? Olha essas rodas Cê é louco, neguinho Acabou as rodas Deixa eu chutar, rapaziada Eu vou ficar com essa daqui mesmo, eu acho, mano Ó Essa aqui, não Calma aí Deixa eu passar na roda da hora Acho que eu vou ficar com essa roda aqui mesmo Topzera Deixa eu chutar O que é isso aqui, mano? Isso aqui é o que? Eis a questão, né? Aqui Aumenta elas e abaixa Olha que da hora, rapaziada Deixa elas grandonas, assim Deixa elas médias, né, mano? Assim, ó Socada Então vamos tá voltando Beleza? Aqui vai ser a suspensão, né, mano? Então vamos deixar socada Deixar socada, neguinho Que da hora, rapaziada Vamos pintar aqui agora A lataria do carro Beleza? Vamos deixar o carro Amarelo, né, mano? Amarelona Essa Verona amarelona Tá verde, mano Meu Deus Que assim, ó Amarelona, assim De boa Metálico Metálico não Vamos tirar, rapaziada Brilho Ou vamos aumentar o brilho É o brilho O brilho Pra ficar mais realista E... Já tá de boa aqui já, rapaziada Ó O carrinho já tá suave Agora a gente tem que pôr um som nele, né, mano? Que que é isso aqui, velho? Nem sei que que é isso aqui, rapaziada Tem que pôr som Isso aí Vamos tá passando sons aqui, então, rapaziada Ó Vai ter esse som aqui Beleza? Esse som aqui Esse outro som Mano, ó os sons que chegaram, rapaziada Que isso, neguinho Só som top Ó o paredão Toma, rapaziada Esse paredão Chave, mano Que isso, velho Os sons acabou Então acho que eu vou pôr esse paredão aqui, hein, neguinho Vamos pôr esse paredão aqui Que combinou na saveiro Então vamos tá saindo aqui, rapaziada Ó Mano, o jogo tá muito top, velho Vale a pena você tá baixando aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada, mano Espero que vocês tenham gostado Baixe o jogo aí Atualizou, mano Tá mó top Eita, o carro travou aqui, mano Tá dando uma arranha aqui Eita, neguinho O carro travou, hein, rapaz Olha isso, mano O carro travou de vez Travou, mano Travou Já era, neguinho Travou o carro Ó Não vai não, rapaz Que isso, mano Travei o carro, rapaziada Então, mano Basicamente é isso aí, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado mesmo Então eu tô indo nessa Fechou, não esqueça de deixar o seu like Insano E é isso aí, rapaziada Tamo junto Um forte abraço É nóis E aí E aí T.